Fala galera, beleza? Aqui é o Rob e você está no canal Studio Play, sejam todos bem-vindos. E hoje aqui no canal um vídeo de Dragon Ball FighterZ, no qual eu vou trazer aqui para vocês as primeiras jogadas online que eu participei. Beleza? Eu vou trazer aqui essas duas aqui, então eu espero que vocês gostem, já vai deixando o like aqui, se inscreva no canal e vamos lá para ver esse 3 vs 3 aqui. Então eu estou indo aqui com o Goku, Super Saiyan Blue, Vegeta Blue também e Gohan adulto. Meu adversário está indo com o Goku normal, Vegeta Blue e Gohan. O Gohan, ele estava, eu não vi o estado que estava o Gohan, eu acho que era o adolescente. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Então beleza, a transformaçãozinha aqui no Goku, o cara tesourou minha entrada triunfal. Então está aí a nossa batalha. Lembrando que essa aqui é uma batalha que já aconteceu. Para você ver todas as batalhas que você participou e gravou, obviamente, né? Quando você termina uma batalha, ele vai perguntar se você quer gravar no seu canalzinho lá no seu replay. Aí você aperta RB, se eu não me engano, e grava. Depois você pode gravar aí um vídeo e colocar no YouTube. Você pode guardar para as pessoas verem normalmente, beleza? Nessas duas batalhas que eu fiz aqui, eu estava aprendendo ainda, não conseguia fazer todos os combos. Levei uma pressão danada, mas tudo deu certo no final. Eu consegui encaixar belos golpes aí, como vocês estão vendo. Fazer as trocas de personagens bem na hora certa para não morrer facilmente, né? Então, ó, agora ele mudou para o Vegeta Blue também e o pau está atorando ali. Está muito fera a partida ali, muito acirrada. Dois personagens dele estão para baixo da vida. E o massa é que nesse modo replay aqui fica parecendo o Locutor ali. Depois você pode mudar para o Yantia, você pode mudar para outra pessoa na ano. Mas, logo de início, aqui tem um narrador que narra os torneios do Dragon Ball. Do Dragon Ball Z e Dragon Ball normal, né? O Budokai tem Kaixi e esse loirinho aí que narra. Então, o primeiro personagem dele caiu. Agora ele chamou o Goku aí para tentar contra-atacar. Então, eu chamei o Gohan porque está com a vida cheia, né? Vamos deixar lá o Vegeta recuperar-se totalmente. Encaixou uma sequência muito boa ali, cara. Eu não estou conseguindo saber como que comba para fazer mais de, tipo, 20, 30 hits que nem a galera faz, cara. Eu não estou sabendo como fazer isso. Eu estou praticando bastante. Vamos ver se consigo aqui. Já foram duas esferas do dragão. Eu estou com três barras de Ki e ele é apenas duas e ele dando pressão mesmo. Vamos trocar aqui. Eu troquei para o Goku e Kaioken nele. Para finalizar com o Kaioken. Ficou muito massa essas transições assim. Ficou da hora, cara. Olha, e deu uma transição de mapa também. Ficou bem legal. Agora, esse foi o especial dele. Eu consegui defender. Eu tenho uma barra de Ki e não tenho nenhuma. Aí que eu usei o Y e o B para fazer esse teleporte para trás dele e dar o golpe. Está com o Gohan jovem. Não tinha lembrado lá. Está com o Gohan jovem. Beleza, consegui ganhar a partida aí. Deu uma finalização muito bacana. Está aí a animação final da nossa vitória aí. A segunda batalha foi contra o mesmo cara. Quando você ganha dele ou você perde dele, você tem a chance de confrontar novamente em uma revanche. Então, você aperta lá a revanche e quem tiver duas estrelas primeiramente vai conseguir a vitória completa. Caso cada um ganhe uma partida, vai para uma terceira de desempate. O Gohan, ele está muito bacana de dar uns golpes físicos, entendeu? Golpe de perto mesmo, entendeu? Quando você pega e começa a combar, você tem golpes bastante precisos e fortes. E ele tem esse Shoryuken ali que é muito bacana, cara. Se você usar o Shoryuken com um Y, ele sai bem forte e é uma surpresa para o cara, entendeu? É quase uma reviravolta. Ambos tentando pegar. Ele conseguiu pegar uma sequência de golpe bonita aqui com o Vegeta. Eu vou tentar esquivar aqui. Para trás defende e eu não estou conseguindo defender nada. O narrador está bem louco ali, tá ligado? Aqui, vamos tentar eliminar ele logo de primeira. Nossa, aí eu vim com o Vegeta na cara do poder, tá ligado? Já troquei para o Goku porque eu levei um golpe muito grande ali. Então, eu tenho que voltar o personagem para recuperar a vida dele. O Goku tem uma curiosidade. Quando ele pega e estica dois dedos assim, é porque ele vai dar o golpe de uma polegada do Bruce Lee, tá ligado? É muito bacana quando acerta, mas não é sempre. E também, às vezes, você se confunde nos botões para fazer esse tipo de golpe, tá? Nossa, cair. Foi pra frente, meu Goku. Aí o Gohan, de novo, com a vida não totalmente renovada, mas está ele aí fazendo o Kamehameha da família. É onde ele chama o Goten e o Goku para fortalecer aí o golpe dele. Só funciona caso você tenha o Goku na equipe, tá? Então, basicamente, você tem que apelar muito na defesa, cara. Muito mesmo. Ó, altos golpes errados. Se o cara fosse um pouco mais esperto, ele teria aproveitado a oportunidade ali e me enchido de porrada. Vamos tentar trocar aqui. Mesmo assim, com a vida baixa do Gohan, eu consegui ganhar do Vegeta dele. E vamos tentar fazer a troca aqui. Aí. Trocamos. Agora a gente está com o Vegeta e vamos tentar fazer uns golpes fera aqui para ganhar desse Gohan. O Hulk está com a barra de energia bem cheia também. E se você tiver Dragon Ball, você que está assistindo o vídeo aí, algum inscrito, alguma coisa assim. Se tiver o Dragon Ball também aí na Steam, deixa eu ter um link aí para adicionar na Steam e a gente poder praticar junto. Poder fazer uns PVP bacana aqui para o canal. Aí, se tiver um canal também, a gente faz uma divulgação, uma pequena divulgação aí para você participar também. Beleza? Vamos apelar com o Vegeta, está na defesa, cara. Só na defesa. Como eu não estou sabendo fazer muito combo ainda, eu apelo na defesa, cara. Aí, eu consegui dar o golpe bacana. E deixou ele no pó da gaita. Acho que, ó. Agora ele complementou com esse golpe aí, eu consegui defender na boa, cara. Aí, beleza. Finalizei com o Gohan, mas não foi uma finalizada muito bonita. Então, é isso daí, pessoal. É só essas duas partidas mesmo online para registrar aqui as minhas partidas, certo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal para ajudar aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até mais. E aí